Olá, salve, salve! Segunda-feira estamos chegando com os destaques da Agenda Cultural, muita arte e informação para ti. É o Estação Cultura, que hoje fala do curso O Clown e Sua Odisseia, que vai acontecer em Pelotas. Também conversamos sobre a peça Espera, da companhia Incomodity. E quem veio fazer a música do programa de hoje é o pessoal do grupo Porto Alegre Consorte. Bom, e abrimos o programa de hoje conversando com o ator, diretor, clown e pedagogo Alexandre Coelho, pois ele vai ministrar o curso O Clown e Sua Odisseia em Pelotas entre os dias 10 e 14 de abril. O treinamento é intensivo e indicado a estudantes de clown, a clowns já formados, bailarinos, atores que conhecem o trabalho e querem se aprofundar mais nessa experiência artística. Alexandre, seja bem-vindo à Estação Cultura mesmo, que é a distância para falar um pouco sobre esse curso, mas vamos falar um pouquinho antes da experiência, né? Na realidade, o que tu vai fazer nesse curso é compartilhar uma experiência que já é longa dentro dessa área de conhecimento e de pesquisa sobre o clown. É isso, Alexandre? Tudo bem? E aí, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui nessa conexão com o meu país, com o meu estado de nascimento. E nada, estou voltando ao Brasil agora, depois de 12 anos, sem poder estar aí. E eu faço 18 anos que eu estou aqui na Espanha e estou voltando agora para ir para dar esse curso e também para compartilhar a experiência que eu tive aqui todos esses últimos 18 anos de formação com os atores, com os bailarinos que eu estudei. Então, tudo isso eu fui acumulando e surgiu essa oportunidade de voltar a Pelotas, a minha terra, para estar com a minha família. Então, o Daniel Amaro, da Companhia de Dança Daniel Amaro, me convidou para fazer aproveitar, já que tu está aqui, meu irmão, aproveita e dá um curso para passar essa experiência. Então, é o que a gente vai fazer na Biblioteca Pública Pelotense, de segunda a sexta-feira, às 6 da tarde, às 10 da noite. Vou estar fazendo, como diz o título do curso, passando a Odisseia do Palhaço até os dias de hoje, desde quando o Palhaço surgiu na história da humanidade, passando por todas as suas máscaras, suas máscaras cômicas, a Comédia del Arte, os trovadores, os joglares, os bufões, o clown sagrado, que ainda existem em Amazônia e em Norte da América do Norte, e chegando ao palhaço e a palhaça contemporânea. Então, o curso será um resumo da história do palhaço, aos dias de hoje, com toda a experiência que eu fui tendo estes últimos 18 anos aqui na Europa. Eu tive formação com grandes maestros, alguns que já morreram, infelizmente. Trabalho muito com José Pires, que foi o último grande aluno de Marcel Marçot, que foi um dos maiores mímicos da história. E aí eu fui aperfeiçoando conhecimentos dessas formações, e então montei esse curso, que é um curso que eu já faço há uns 6, 7 anos aqui na Europa, e que eu queria brindar a minha cidade amada, o meu estado amado com esse curso. Bom, não só o curso que você desenvolve aí também, mas também tem uma companhia, que você tem desenvolvido não só a questão do aprendizado e ensinar, mas também você tem montado muitos espetáculos nessa área de clown aí, né? Sim, sim, eu tenho três espetáculos, dois são puramente de palhaço, de clown, que é um, é La Vida Breve, La Vida Breve, que é um solo, um espetáculo meu só, e também tem o Elocasso del Clown, O Atardecer do Palhaço, que é um espetáculo com outros três palhaços, e o outro que eu tenho também, que é uma máscara de comédia contemporânea, que chamamos Frick, que é um espetáculo que eu vou fazer também, o dia 15, sábado dia 15, na Biblioteca Pública Pelotense, que se chama El Recital de Celestino. E eu digo sim, porque o Espanhol foi criado, o Espanhol é um personagem castelhano, que saiu das covas de Granada, é criado, é fictício, mas o espetáculo foi em castelhano, e, bom, a gente que é aí do Sul tem bastante familiaridade com o idioma, então vou fazer um espetáculo aí na Biblioteca Pública Pelotense, que tenho muita vontade de estar aí, né? E esses anos todos aqui na Europa, eu fiz formações, eu dou aulas aqui em Madrid, e agora vivo em Las Palmas de Gran Canaria, ou seja, uma área dentro de todas as áreas, que se chama Las Palmas. E vivo muito a Madrid, a Barcelona dá aulas aí de clown, de corpo e movimento, e formando, mas também já com bastante bagagem, bastante formação na bagagem, que já tenho que levar para compartir com os meus amigos, meus ex-alunos, companheiros, atores. Eu estou indo agora aí, eu estou chegando dia 7, a Porto Alegre, e vou ver pessoas que eu trabalhei muito, durante muitos anos eu trabalhei como produtor cultural, em Pelotas, e eu fazia produção durante 15, 18 anos, fiz a produção de turnê do grupo Tangos e Tragédias, que eu tenho um carinho enorme pelo Ninho. Vai ser um grande momento de reencontro e de compartilhamento de conhecimentos aí. Então, vou fazer mais uma vez aqui, vou chamar o pessoal aqui, Alexandre. Então, o curso, o Clown e a sua Odisseia, de 10 a 14 de abril, das 18 às 22 horas, na Biblioteca Pública Pelotense, também tem mais um espetáculo. O pessoal também pode buscar mais informações pelo telefone da companhia do Daniel Amaro, que é o 53984827126. E também pode buscar informações e também conversar um pouco pelo arroba Los Estupendos Estúpidos, que é também companhia e espetáculo que o Alexandre tem. Alexandre, satisfação poder conversar contigo, uma boa viagem e uma boa temporada aqui pelo Rio Grande do Sul, certo? Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, TVE. Certo, abração. Bom, e chegou agora o momento da música aqui no Estação Cultura. Hoje estamos recebendo o grupo de Porto Alegre, que é o Porto Alegre Consorte, que faz show amanhã, um concerto com obras de bar. Mas depois a gente conversa exatamente sobre como vai ser esse espetáculo e isso lá no segundo bloco, porque a gente ouve música agora. A gente conversa Ainda um pouquinho tem mais música aqui no Estação Cultura, porque agora chegou a hora de conversar um pouquinho mais sobre artes cênicas com o ator e diretor Nelson Diniz. Ele é autor do texto da peça Espera, que estreia amanhã no Teatro Oficina do Multipalco Eva Soffer. O espetáculo faz parte de uma programação especial dos 15 anos da companhia Incomodity, um dos mais premiados e ativos grupos teatrais gaúchos. Nelson, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Bom, 15 anos da Incomodity chegando e mais uma estreia acontecendo. Quer dizer, já aconteceu uma pré-estreia desse espetáculo, né, Nelson? Tudo bem? É, tudo bem. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar. O Espera fez uma pré-estreia no Porto Alegre em Sena, na Lomba do Pinheiro, descentralizado, assim, com um público maravilhoso. E agora estreia amanhã e quarta-feira no novo espaço que está sendo inaugurado em Porto Alegre, que é o Teatro Oficina Olga Reverbel, ali no Complexo do Multipalco. E depois, dia 14 e 15, a gente vai também para um espaço que está sendo inaugurado em Porto Alegre, que é a Zona Cultural, que fica ali na Alberto Bins 900. A Zona Cultural é uma junção de artistas, importantíssimos dentro da nossa cidade, que se juntaram para criar esse espaço. E nesse grupo faz parte a Sandra Possani, que é a diretora do Espera. Bom, e pensando que o Espera tem uma relação, que ele foi pensado e escrito durante a pandemia, e a pandemia está atravessada dentro do próprio espetáculo, voltar à rua com casas, locais de apresentação novos. É bem interessante pensar isso tudo também nesse sentido. É interessante porque a gente comemora 15 anos de companhia, não é toda hora que uma companhia completa 15 anos de trabalhos com repertório, como tem a Incomodity. Então a gente estreia junto com essas outras estreias de espaços importantíssimos para a nossa cidade, culturalmente. E o Espera foi produzido durante a pandemia, porque a gente precisava pensar num novo espetáculo. Então a Liane Venturella, que está comigo em cena, o elenco sou eu e a Liane Venturella. A direção é da Sandra Possani, produção da Letícia Vieira, da primeira fila Produções. O cenário do Carlos Ramiro, que dirigiu muitas peças dentro da Incomodity e agora está fazendo o cenário do Espera. A concepção de luz do Ricardo Vivian, a trilha sonora original do Felipe Zancanaro. e a divulgação do Léo Santana, o nosso assessor de imprensa, que está sempre em parceria com a Incomodity. O Espera foi escrito nesse contexto. Então a Liane e a Letícia me convenceram a escrever o que seria o novo montagem da companhia. E o Espera é uma grande metáfora, com várias camadas de leitura. Aparentemente são dois personagens que estão em um lugar em que você não está totalmente definido, mas que pode ser um ferro velho, pode ser uma oficina, pode ser alguma coisa. E eles estão prestes a ser despejados. O local vai ser desapropriado. Então eles passam durante o espetáculo vendo como é que vão resolver essa situação de uma forma muito teatral, muito verdadeiramente teatral. Você entra e você identifica essa situação logo no início da peça. E que tem várias camadas de leitura, que passa também pela questão nossa, artística, essa espera de que algo possa acontecer, como é que a gente faz. Agora não tem esse espaço, então tem que ir para outro, passa também por aí. E dá uma pincelada muito rápida também na questão da pandemia, do elemento da pandemia, da máscara, dessa doença, um período do qual a gente não vai esquecer jamais. Então ele também traz isso. E traz referenciais também além da dramaturgia universal, como se fossem esses personagens que estão nesse local sagrado ou esse local indefinido e fazem parte desse contexto universal da dramaturgia. universal com uma temática que também é forte, principalmente para quem produz arte, mas também tem espaço para o humor nisso tudo. Não, mas isso tudo é feito de uma forma muito bem humorada. São dois personagens que são teatrais nesse sentido. Eles trazem muito essa coisa da dupla, essa eterna de personagens do que manda, do que obedece, do que é mais estratégico, do que é menos estratégico. Tem uma poesia dentro do espetáculo maravilhosa. E isso tudo é feito de uma forma muito leve, muito divertida. Então, duas oportunidades de ver... Quer dizer, duas oportunidades não. Oportunidades distintas de ver o Espera em lugares diferentes. Amanhã e quarta-feira, às 19h, no Teatro Oficina do Multipalco Eva Soffer, ali, para quem não sabe, na Praça Deodoro, o Marechal Deodoro, sem número, e também ingressos e informações www.teatrosaumpedro.rs.gov.br e também no dia 14 e no dia 15, aí, às 20h, no Zona Cultural, na Huberto Bins, número 900. E também o pessoal pode conseguir ingressos antecipados e mais informações pelo www.entreatosdivulga.com.br. Nelson Diniz, mais uma vez, obrigado pela tua presença, satisfação tê-la aqui no Estação Cultura. Eu agradeço o espaço aqui, o espaço de Estação Cultura é importantíssimo para todos nós que produzimos arte em Porto Alegre. Ah, essa conexão é importante, né? Quando o pessoal está produzindo, a gente está aqui para continuar divulgando. Agradeço demais. Muito obrigado. Certo? Até a próxima, Nelson. Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta tem mais música e também converso com o pessoal do grupo Porto Alegre. Com sorte, é rapidinho e a gente já está voltando. Bom, a gente vai fazer agora. A gente vai fazer agora, a gente vai fazer agora. Amém. 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 na Páscoa, a Semana da Páscoa. Então, Bach foi um compositor que se dedicou muito, trabalhou muitos anos como compositor na Igreja Luterana na Alemanha, no período. E são obras fantásticas, magníficas. Não são poucas, são muitas. Inclusive para Páscoa e Natal, mas para Páscoa especialmente. Então, a gente está trazendo duas obras, especialmente uma, que é a cantata número 4, Christ Lager und Todesbande, justamente com essa temática da Páscoa. Ela foi composta justamente para o Domingo de Páscoa. Bom, e aí, na formação em palco, no espetáculo, a gente tem uma pequena mostra, como tu disseste, mas por lá são quantos cantores nós temos e quais mais instrumentos tem lá, ou seja, os instrumentos diferenciados temos por lá, que não estão por aqui conosco hoje. O grupo total, no coral, somos 20 cantores, mais ou menos. Todos os naipes, vossas masculinas, vossas femininas. Com o misto completo. E com a orquestra, são dois violins, duas violas, cello contra baixo, órgão, é um órgão de tubos mesmo. Então, é um grupo que completa muito bem esse programa, com instrumentos de época, corda de tripa, afinação de época. Então, a gente sempre busca sempre um pouquinho mais a língua mesmo, que possivelmente tenha sido feita, a ideia musical. Bom, falando em época, agora eu te pergunto justamente esse recorte tem sempre, tem vários períodos, mas aí o batem qual período? Está no clássico, barroco? No caso, hoje, o recorte qual é? O barroco é o compositor do período barroco, então ele está no final, no barroco, ele praticamente encerra esse período, e aí depois vem o classicismo, mas ele é um mestre da música barroca, do contraponto, dessa música vocal sacra desse período, então ele é um o compositor é de referência à música barroca, para a música vocal para muitos. Bom, nesse recorte do espetáculo, desse espetáculo de Páscoa, mas vocês também acabam trabalhando com outros períodos, também outros recortes, ou o grupo acaba se especializando mais no barroco? Ele é bastante flexível em muitos repertórios, inclusive a ideia desse ano de fazer não só música barroca, esse é o primeiro de uma série de conselhos que a gente quer botar em prática, no 25, e trazendo outros compositores americanos contemporâneos, mais de música coral com piano, música, o repertório clássico romântico também, tem muita música, muito repertório para coral, então a gente tenta também diversificar outros períodos, não só música barroca, é um período que eu particularmente gosto muito e tem muita afeição, e entendo bastante pela língua e tal, mas a gente busca também outros programas, diversificar também a programação. Vou falar com relação à língua, tem essa questão do recorte também, com o 25 de julho, porque tem um espaço associado à cultura alemã, e também está privilegiando as obras, os compositores da cultura alemã também, ou escritos em língua alemã, não é isso? Exatamente, esse programa é todo em alemão, e a gente traz isso do texto, da característica das palavras, o significado delas, às vezes não, mesmo às vezes quem não entende em alemão pode entender o que está sendo dito pelo afeto que a gente acaba falando, com raiva, com afeição, é muito claro isso, a gente pode não entender a língua, mas sentimentalmente a gente consegue perceber o clima, a vibe, a intenção, exatamente, então isso é muito importante, isso tudo é muito, com a pronúncia do coro, a gente gosta muito, tem muitas pessoas que falam alemão, inclusive, no próprio grupo, então a conexão, às vezes, é muito maior do que a gente imagina, às vezes, assim, então eu vou fazer um convite para o pessoal, aqui tem um concerto de Páscoa, que acontece nesse domingo, com o grupo Porto Alegre Consorte, amanhã, não, nesse domingo, eu falei, a Páscoa é nesse domingo, mas o concerto acontece amanhã, às 20 horas, no Centro Cultural 25 de Julho, ali na Germano, Pé Trecem Júnior, número 250, ingressos antecipados pelo Simpla, www.simpla.com.br, Simpla com Y, então dá uma procurada por lá, e também mais informações, Mestre, eu vou pedir para você deixar o microfone ali, preparar o pessoal para a gente ouvir uma terceira música aqui, a música que encerra o Estação Cultura de hoje, e com a música do grupo Porto Alegre Consorte, a gente vai encerrando o programa, lembrando que amanhã, a gente tem mais uma edição inédita, e ainda hoje, a partir das 10h30 da noite, a gente tem a nossa reapresentação, e você também pode conferir o programa, se você chegou aqui no finalzinho, perto das 6h30 da tarde, chegou no finalzinho desse programa, ou perto das 11h, do programa que chegou na nossa segunda exibição, você pode conferir o programa lá na nossa página no YouTube, no canal da TVE no YouTube, passa por lá e confere este, ou outros programas que você queira ver ou rever. Certo? A gente volta amanhã, às 6h da tarde, com mais um Estação Cultura Inédito, tchau, tchau, até lá e fique com um pouco mais da música de Bach, com a interpretação do grupo Porto Alegre Consorte. a gente volta. Amém. 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 Amém.